Um toquinho rasteiro pra recomeçar, Neto Moura soltou pra Rafa Silva, invadiu uma área e vai fazer... GOOOOOOOL! Toque no zero, 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 zero! Cruzeiro! E Rafa Silva! Também atacante, também artilheiro, ficou com a inveja do Edu, Cruzeiro abasalador, em dois minutos, dois gols do Mineirão! Vai a loucura, essa China Azul, ele invade a área como um raio, um chute rasteiro, a bola vai pro fundo do gol, é Cruzeiro, é Cruzeiro! Jogando com raça, pra sair da fase sem graça, volta pra série A, dois para o Cruzeiro! Aos 32 do primeiro tempo, zero pro...